Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje mais um desafio. Eu que perdi no pênalti aí, tanto pro Rodrigo quanto pro Thiago Ventura, eu tô desafiando um deles mais uma vez. Rodrigo, vem pra cá. Rodrigo foi minha primeira derrota no pênalti, já faz parte do canal, participa de quase tudo. Depois de mim, quem mais aparece no canal é o Rodrigo. Obrigado pela moral. Pode falar aí, dá um look pra galera. Valeu, zagueiro tá de volta aí. Mais uma vez, perdi nos pênaltis pra ele, ele é o batedor oficial da seleção, do clube. Depois de você, né? É, mas eu parei, então ele tá ali nativo e eu perdi pra ele. Obrigado por você estar aqui mais uma vez. Como eu falei, depois de mim, você é o cara que mais aparece no canal. Obrigado. E eu pensei num desafio diferente. Tem o gol a gol e tem o desafio da trave. Eu pensei a gente fazer um gol a gol de trave. Então... Bater na trave, tem que estar de dentro da área. De dentro da área. Eu chuto lá, acertei lá na trave, é ponto meu, claro. Quem acertar quantos primeiro pra ganhar? Quem acertar três primeiro, como é difícil, quem acertar três primeiro é o vencedor. Fechou. Fechou? Tá bom. Então não é número de chutes, é quem acertar três. Claro, eu comecei chutando. Eu tenho a minha chance ainda. Fiz três a dois e você tem mais um chute, você pode chutar mais uma vez. Porque o três a um acabou, certo? Dessa vez você vai pagar, né? Você tá devendo o cartola do ano passado, você tá devendo... Quem deve o cartola? Você. Quem deve? Você. Nossa, você é muito cara de pau. Você deve... Ele não ganha uma. Você é muito cara de pau. Ele é o melhor treinador do mundo pra mim. Bom, como eu já perdi uma pra você, não vai ter boi. Eu vou tentar matar rápido ali. Se não, acabou de vez. Se não, eu não apareço mais. Não, você vai aparecer, mas não é pra deixar também. Não, beleza. Eu acho que não. Certo? Bom, então cada um na sua área, quem acertar três é o campeão. Falou. Fechou? Valeu. Boa sorte pra você, hein? Valeu. Não vai ter ser contra. Pra você não. Bora. E começa. Você. Você é o dono do canal. Eu começo? Claro. Tá longe, Falco. Pra mim tá perto, hein? Pra mim tá longe pra cá. Já foi perto, hein? Deixa eu falar uma coisa pra você. Ele não vai acertar duas. Ele costuma acertar o gol. Ele fazia muito gol assim. Agora... Ele tá desfazendo de mim, né? Bater na trávida. Pra ele é perto. E pra mim tá muito longe. Ele tá zoando. Porque eu parei de jogar e sou um ex-jogador. Ele não paga as apostas que ele faz com o Cartola. Ele some. Mas hoje ele não me escapa. Mas nessa daqui eu vou ter que matar ele. Bora! Se eu ganhar, vocês colocam aquela lá. A doce cá, meu amor. A doce cá. Eita! Nossa, horrível. Horrível! Tá sim. Você já bateu a primeira. 1 a 0. Vai! Essa vai ser difícil, hein? Pra mim vai ser quase impossível. Nossa, que horrível! Calma. Não, tá frio. Tá frio. É só pegar a batida. Ai! Eu falei que ele tá acostumado a fazer gol. Eu achei que eu tinha chutado forte. Bandeirantes! Tá feia a coisa, hein? Ele não vai ganhar essa nem a pau. Vai começar a cansar a perna dele. Ele não tá treinando mais. Você vai ver. Não tem perigo. Ai, meu Deus do céu! É travessão. Tá chegando mais perto. Tá bom. Ai! Já arrumei o ponto, hein? Pegamos a batida já. Você colocou a mão na cabeça, cara. Você tá torcendo. Fora! Pra fora! Pegou! Meu Deus do céu! 1 a 0. Não, não, não. 1 a 0. Vai que cola. Ah! E a bola voltou. Vale fazer isso? Olha lá. Já viu isso? Trave e gol. 2 gols. 1 a 1? 1 a 1 não. 1 a 0. Não começa. É isso que ele faz nas apostas. Ele começa a perder. Ele inventa a regra. Hoje não vai inventar. Fora! Ai! Como eu queria abrir 2 a 0! Como eu queria abrir 2 a 0! Tem que correr atrás da máquina agora. Que é assim, que é assim. Vai! Como você quer? Você vai errar! É a direção! Só arrumar a direção. Se fosse na direção, tinha ido. Já era, Falco. Vamos empatar. Vai! Vamos empatar! Não! Meu Deus do céu! Não é possível, velho. Foi só aquela. As minhas estão passando tudo perto. Ele tá... Tá mal já. Tô dando um boi pra você. Tô batendo de qualquer jeito. 1 a 1, hein? 1 a 0! 1 a 1, pô! Não! Não é possível. Não é possível. Adocica, meu amor! Adocica! Não é possível! Acabou a força! Não! Preciso empatar pra dar uma relaxada. É, você tá nervoso. Isso que é bom. Fora! Se abrir 2 a 0... Ah, se abrir 2 a 0, ferrou. Já pode largar. Eita! Tá dentro! Pode vir! Deixa eu falar. Ali onde pegou, se fosse numa rebatida, valia 30. Ela pegou na furquilha. A furquilha tá no travessão. O melhor não é isso. O melhor é o nosso câmera fazer assim e abrir a boca. Falcão! 2 a 0! O melhor é o meu carro. Direção! Pode... Pode ser o fim! 3 a 0 no seu canal? Vai! Quer que eu faça de bico uma pra ver se vai? Ó! Eita! Ah, meu Deus do céu! Eu achei que ia bater. Essa de bico se pega e era pra fechar com chave de ouro. Meu Deus do céu! Tô dando nem direção. Acabou, vai. Meu último chute é o próximo. Olha a reação. Então vai. Você acha que eu vou virar? Dá like, comenta. Claro que não. Vai ser 3x0 pra ele. Comenta aí quanto é que vocês acham. Não vai virar um jogo desse. E se tiver que empurrar a trava, ele não vira. Olha a reação. Olha a reação. Igualzinho ele fez. A bola vai voltar aqui. A bola vai voltar aqui, será? Deixa eu ver. Ah, não. Bora! Como ia ser bom empatar agora, hein? Nossa, que delícia que vai ser. Vai! Meu Deus do céu! Não é possível! Vai! Bate rápido, vai! Cara, tá passando muito perto, velho. As suas pessoas que você acertou. O resto é tudo horrível. Meu Deus! Ai! Sai daí! Oh! Tô te avisando. Fica atrás do gol. Eu vou pegar a bola com a mão também. Eu preciso empatar agora. Se não empatar agora, morreu. Não vou perder mais duas chances. Não, tchau. Acabou. Vai! O que você devia fazer? Arrumar um patrocinador de almoço. Errou! Meu Deus do céu! Você não pôs a mão. Só deu um beijinho. Relou na trave? Relou. Então, perdeu. Relou na trave, não no travessão. Não! Ah, não é possível, cara. Não pode ser. Ai! Preciso empatar agora, velho. Vai dar graça. Chupa! Fiquei brincando. Como eu comecei chutando, chuta essa pra depois a gente combinar alguma coisa. Fiquei brincando. Não vou acertar essa, né? Ai, ai, ai. Bom, pessoal, tá 2x2. Tá acirrado. Como fluiu rápido, nós vamos fazer o seguinte. Cabeça! Oi! Vê se você topa. Tá 2x2. Era pra terminar 3. Quem abrir 2 ou quem chegar 5. Tá bom. Se tiver 4x4, ficou 5, terminou 5. Se fizer 4x2, acabou. Pode ser? Pode. Então, ó. 2x2. Pra variar. Chitamos iguais. Pra variar. Agora, se alguém fizer 4x2, acabou. Ou se tiver ali 4x3, 4x4, termina 5. Tá bom? Fechou? Bora! Fiz 2x0. Bora, cabeça. Vai! Ou 4x2 ou quem fizer 5. Valendo, cabeça. Vai! Deu chance, hein? Abriu 2x0 agora, ó. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu sabia! Na hora decisiva. E olha ela voltando, ó. Filma ela. O pior não é isso. Filma ela. O pior é que ela quer fazer 3 e ganhá-la. Olha aquele vídeo abre. Ó! Ó! Errou! Vem, minha filha! Ai, meu Deus do céu! Ó! Vai! Ó! Go! 3x2! Se vira! Eu só preciso fazer 1. Ah! Eu só preciso fazer 1. Você precisa fazer 3. Será que acabou? O que você acha, cabeça? Cuidado com a mão aí pra não pegar na sua mão. Pode vir! Ai, ai, ai! Não, é pós-treino. Quem que tá cansado é você, eu sentir. Eu vou ficar aqui já, ó. De letra? Não, você não aguenta. Me dá brecha, cara. Um novo campeão. Acabou! Temos um novo campeão. Eu tenho um chute! Aqui a bola. Você começou chutando. É verdade! Eu tenho um chute! Ele tem um chute. Se ele acertar o chute, aí só acaba assim. Se ele errar o chute, eu sou o campeão. Vamos dar essa chance pra ele. Eu tenho esse chute aqui. É verdade. Vai, meu filho! Eu escutei o barulho! Não tocou? Lá atrás! Ah, não, não é possível. Lá atrás! Quem cansou? Eu treinei desde as 8 horas da manhã. Mas até agora você falou que eu tava cansado. Não, mas eu fiquei dando brecha. Fiquei chutando de bico a bola. Mas aí é um problema seu. O bico, a sua especialidade. Não, você foi melhor. Quando você achou o tempo do chute seu. Cara, ele abriu 2x0, terminava 3. Começamos mais ou menos, mas o aproveitamento foi bom. Foi rápido, foi rápido. E eu ganhei. Ele ganhou o pênalti de mim e ganhei. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma final até o final do ano. Lá na sua quadra, lá no Capitão. Pode ser? Pode ser. Fala do Capitão, pô. Não, tem uma quadra, a sua site de futebol aqui em Sorocaba. Região aí, quem quiser. Campinho top, graminha novinha. Uma quadra de futebol aqui, ó. Sensação do momento. Chama o Capitão. Seu Instagram? É o underline, Capitão underline. E o meu é Rodrigo Há, que vocês já sabem. E quem ganhou? Hoje é você. 1x1? Sabe o que acontece? Aí que é legal. Aí que ele fala assim, eu não devo mais nada. Só que ele não pagou a primeira aposta. Se o cara perde, ele apaga. Ele paga. Cheguei aqui. Não, mas você tem que pagar. Depois... Cada um paga um. Não, agora sabe o que você fala pra mim? Não, ninguém deve mais nada pra mim. É, mas isso não vale. Gente, ó. Mais um vídeo do canal. Queria agradecer ao Rodrigo mais uma vez. Foi muito gostoso esse desafio. Inventamos aqui na hora. É, galera. É difícil, hein? Não deixe de dar like, de curtir, de fazer vocês aí. Marca a gente, lógico. Os lugares aí. Quero ver quem consegue. Quem vê, vai lá no Instagram do Rodrigo. Perdeu pro Falcão, igual vocês fazem comigo. Perdeu pro Fred, perdeu pro Fred. Perdeu pro Falcão também. Tá, obrigado, gente. Dá like, ativa o sininho. Mais um vídeo. Cabeça, obrigado mais uma vez. Obrigado, tá? E até o próximo vídeo. Fui! Valeu!